Ok, agora sim. Bom dia novamente. Antes de vocês, de eu passar o bastão aí para o primeiro grupo, para a primeira equipe, eu gostaria de ir lá no Moodle e falar sobre uns detalhezinhos para vocês, que são uma coisa bem rápida, mas é bem importante. Oi, isso. Oi. Isso, estão vendo a minha página no Moodle? Não. Ó, ainda não. Agora vai entrar. Agora tem. Isso. Tá, show de bola. Então tá, a página é essa, né? Uma coisa que eu gostaria de avisar a vocês, isso. Essas caixinhas do lado direito do monitor, vocês sabem para que serve? Elas são caixinhas para acompanhamento das atividades. Então veja, a primeira aqui não tem, né? Mas a segunda atividade aqui, plano de ensino, ela tem uma caixinha, deixa eu aumentar aqui, ela é uma caixinha lisa, ela não tem pontilhadinha, tá vendo? É uma caixinha lisa. Ela está marcada. Significa que eu preciso marcar essa caixinha como sendo uma atividade concluída. Quando eu venho aqui no plano de ensino, olho no plano de ensino, beleza, venho aqui e marco a caixinha, ok? Cronograma, mesma coisa. Já fiz a visualização do conteúdo do cronograma, venho aqui na caixinha e marco ela como concluída. Deixa eu pegar aqui... Aqui. Eu consigo marcar mesmo. Ah, bom. Vamos adiantar. Existe um outro tipo de caixinha, que é essa caixinha serrilhadinha aqui, ó. Essa aqui, ó. Tá vendo? O que significa que essa primeira caixinha serrilhadinha ali? É que ela é uma atividade automática. Então, lembra no fórum, que vocês tinham que escrever no fórum duas vezes? Se você fizer a atividade duas vezes ali no fórum, essa caixinha vai ser marcada automaticamente, porque você concluiu a tarefa. Tá? Outra. Aqui, ó, essa caixinha do Bruno Conceito do Novo Paradigma On Life é uma caixinha lisa, né? Então, você que tem que marcar, porque o texto, esse é um texto maiorzinho, né? Então, você entra nele, interage com o texto, lê um pouco. A hora que você concluir a leitura do texto, aí você volta lá e marca. Então, você não precisa marcar de cara, tá? Inclusive, se você marcar ela na primeira vez que você está nesse conteúdo, quando voltar para o mundo, vai olhar a caixinha, vai estar marcada, você vai falar assim, irmão, já terminei esse conteúdo. E não é verdade. Então, você só marca ele quando você estiver satisfeito e concluir essa atividade ou esse recurso ali, né? Já a caixinha aqui embaixo do que está serrilhadinha, né? Ela é diferente. Atividade da semana. Quando você terminar a atividade da semana e concluir com nota, né? Porque ele precisa aqui de uma nota para aprovação, aí ele vai ser marcado automaticamente. Por que eu estou falando isso? Aqui de novo, né? Aqui você marca normal, quando você quiser, e aqui as três atividades, quando você concluir nota, você vai ser automaticamente, vai ser marcado. Por que eu estou falando isso? Porque lá em cima tem o acompanhamento do seu progresso, tá? Todo mundo está vendo ali o acompanhamento do progresso? Beleza. Então, quando você entra no acompanhamento, aqui eu vou conseguir ver o acompanhamento de vocês. Mas vocês, cada um vai conseguir ver o seu próprio. Então, está aqui todas as atividades, né? E a barrinha do progresso, como eu falei, né? Aqui eu vou conseguir ver de todo mundo. Olha o que está verde e está concluído. Está vendo aí? Só que se você entrar no seu, vai ter só uma barrinha, porque é para o teu perfil. Então, isso nos ajuda a, inclusive, dar nota para vocês no final da atividade. Eu vou mostrar outra coisa aqui. Que é o mapa, aqui em cima, aqui, ó. Mapa de livro de notas. Cadê isso? Aqui, livro de notas. Aí, olha, cada atividade tem uma pontuação. Na verdade, todas elas estão valendo 10 aqui, porque eu fui preguiçoso de mudar o peso das atividades. Mas todas elas estão valendo 10, tá? Mas aí, quando você conclui a tua atividade, ele já faz uma soma automática, né? Aqui, eu posso, inclusive, mudar o jeito de somar. Onde que vem aqui? É, aqui em cima, né? Eu posso mudar o jeito de fazer a soma. Aqui ele está com uma soma simples, mas eu posso colocar outro tipo de média. E aí, a nota de vocês sai automaticamente. Então, para vocês receberem a nota, vocês precisam marcar as caixinhas lisas e concluir as atividades daquelas caixinhas que são serrilhadinhas. Entendido, pessoal? Modelou? Uma dúvida. Foi. Eu acompanho o seu progresso, por exemplo, na atividade da semana 3, Aprendizado de Invertida Crítica. Eu fiz lá no Moodle, mas aqui aparece para mim como não feito ainda. Não tem o ok. Porque esse ok é automático, né? Na atividade 3. Atividade... Ah, então. É. Eu fiz a atividade toda, mas aqui, no meu acompanhamento, não está dando o ok que eu fiz ela. Ah, tá. Ah, Juliano, eu vou pedir para você fazer... Eduardo, eu vou pedir para você fazer de volta, porque como eu andei mudando algumas coisas, eu acho que ele pode ter comido o teu progresso aí. Desculpa. A minha atividade 2 também aparece ali como finalizada, e a caixinha não... Aparece até as notas ali, que foi aprovado com 10, só que na caixinha não ficou marcado. E para mim é a atividade 2. Não, então, exatamente. Como eu andei mudando algumas coisas... Ó, já que a gente está no assunto, deixa eu voltar lá. Vou até colocar português aqui para ficar mais rápido para a gente. Vamos voltar aqui na... Vou fazer uma atividade aqui, na atividade da semana 2 mesmo. Então, vamos clicar aqui, vamos habilitar a primeira edição. Aí. Eu não sei o que fez aí, mas agora mudou. Apareceu aqui para mim e fez. Agora eu não fiz nada, então acho que só faltava atualizar a tua página. Eu não sei se eu entrei na atividade e voltei, aí ele já reconheceu o que foi feito, eu acho. É, pode ser. Pode ser. Então, como que a gente faz isso? Ah, Eduardo, vou pedir para você fazer de novo. Desculpa, tá? A minha está feita, mas está escrito o que eu fiz, mas não tem aquela finalização. Então, talvez a nota, né? Talvez você não tenha alcançado a nota. Acho que entra na atividade, sai? Ou se está feito, ela marca um Vzinho ali, porque eu acho que é essa atualização. Ele se atualiza. Ó, veja o que eu vou fazer aqui, ó. Está escrito assim, ó. Essa atividade foi marcada como concluída por um participante. Então, se eu quiser mudar, eu vou cancelar essa participação. Foi isso que eu fiz na atividade 1 lá, que o Eduardo achou que não está marcando a dele. Porque na semana do dia 24, dia 30... Só um pouquinho, Eduardo. Dia 30, tá, tá. Porque daí aqui, ó, os estudantes devem marcar manualmente. Tá vendo? E a outra opção é quando o estudante conclui a atividade, que é esse caso aqui, ó. Lá embaixo, aqui, configurações, conclusão da atividade. Aqui está escrito, ó. O estudante deve visualizar, o estudante deve receber a nota para concluir e exige uma nota de aprovação. Então, estão todas marcadas. São essas duas opções. Ou ele marca manualmente, ou ele precisa de uma nota. E aqui a gente escolhe, né, qual é a nota. Ela é aqui em cima. A gente coloca aqui nota 7. Tá? Então, é assim que configura. Aí, como aqui, ó, já tem 6 participantes que estão fazendo essa atividade. Eu posso desbloquear isso aqui. Mas ele fala, ó, isso poderá causar confusão. Que é o que aconteceu quando eu desmarquei a primeira vez. Então, me desculpe com as pessoas que fizeram a atividade e que não está marcado aí. Eu peço gentilmente para a gente fazer de novo essa atividade. Mas é para que... Porque eu achei que eu conseguiria dar as notas dos seminários de um outro jeito. E não tem como mesmo. Essa foi a única forma que eu achei. Desculpe novamente. Diga, Eduardo, o que você queria. Eu tenho que refazer ela? É isso? Isso. É a segunda... É aquela que você falou que fez e não marcou, né? Aquela de verdadeiro ou falso. Atividade da terceira semana. A da aprendizagem significativa que eu estou me referindo, tá? Eram quatro atividades nessa semana, tá? Palavras cruzadas, forca, atividade e a leitura do texto. As palavras cruzadas e a forca, eu fiz e completei. E aqui o Moodle já deu como um ok, tá? Mas a atividade 13... Ok, essa eu não mudei. Essa do texto, né? Que era escrever um texto. Essa não aparece como feita. E eu fiz, mas... Não, não. Não é escrever o texto. Não é escrever o texto. Tem cinco questões de verdadeiro ou falso. Ah, tá, tá, tá. Isso, isso, isso. E aí tem mais três questõezinhas aqui. É essa que é a mais simplesinha que eu pedi pra você fazer de volta, daí. Tá, e eu tenho... Só pra ficar... É só pra gente conseguir registrar as notas, né? Porque eu sei que você fez, mas como que eu vou passar isso, né? Pro setor de registro. Tudo bem, tá certo. Por gentileza, desculpa, viu? Diga, Bruna. Não, porque agora aquela que não tava mais dando pra mim foi só eu botar o... Apertar o quadradinho aqui, deu. Só que no fórum, pra mim, não tá dando, como se eu não tivesse feito fórum. É que o fórum passou o tempo. Esse fórum ali, ele já tava... Aham. E não tá marcando? Não. Tá, eu desabilito ali pra vocês poderem marcar manualmente, então, depois. Tá. Tá bom? Beleza. Tá, sem mais demoras, vamos passar pra... Eu só tinha uma dúvida, que eu fiz as palavras cruzadas e aparece um xizinho ali, como se eu não tivesse feito. Eu tenho que clicar depois que preencher tudo em fim do jogo ou revisar as palavras cruzadas? Fim do jogo. Se for revisar, você pode ainda continuar, você ainda tá jogando, sabe? É como se tivesse assim, olha, terminei, mas eu ainda quero ver alguma coisa. É, uma nova tentativa. Ah, então tá. Então, eu vou ter que fazer de novo. Ó, o professor dando mais trabalho. É a mesma vez, eu já entendi essa parte. Não, eu tenho que fazer de volta. Tá, isso fica de alerta pra vocês também, quando forem fazer a gerência das notas de vocês no Mudo, de fazer, organizar as atividades antes e fazer as atividades que eu digo, prever as atividades. Aí, você prevê as atividades e não permite que os alunos vejam. E aí, você pode continuar editando ela. Por que que aconteceu? Eu previ a atividade e deixei aberto pra vocês fazerem, só que daí depois eu tentei mudar e aí ele fica desatualizado. E, Edda, você falou que não entendeu direito? Ah, não, a Bruna falou, ficou confuso. Agora você entendeu? Não, foi a Bruna. Você já tinha entendido agora, Bruna? Não, eu acho que agora deu. Na verdade, aparece ele tempo esgotado. Espero que tenha gostado do fora, mas eu não sei se deu ou não. Eu vou desbloquear ele pra você conseguir fazer novamente. Mais alguma dúvida, gente? Lá no meu desempenho, as palavras cruzadas estão como não feita. Mas aqui no Mudo, internamente, aparece como feita. Vou ter que refazer ela? Pois é, mas era que... Aqui tá dando o que eu fiz, tá? Mas lá no meu desempenho, lá, ela não tá parecendo como eu concluí essa conversa. Dá um atualizar nesse desempenho aí, numa dessas ali. Atualizar ele? É, dá um F5 na página, né, que eu digo. Sim. Vou tentar aqui. Não precisa reabrir o fórum, eu acho que tá tudo certo. Será? Não, professor, eu só vou conseguir ver quando eu estiver no computador. Ô, Bruno. Mas assim que eu ver, eu vou ver como é que tá tudo o F5, como é que coisa eu te dou um retorno. Show. Fazemos assim, então, gente. Pra gente não se alongar muito, qualquer dúvida que vocês tiverem, entrem em contato comigo daí, por gentileza. Pra gente arrumar isso daí, pra eu não prejudicar ninguém. Tá bom? Beleza, então. Então, tá. Vou passar, então, para... Qual que é a equipe? Maria Amélia, Juliano e... Ariane. E eu, Ariane. Ok. Beleza, então, estamos por vocês aí. Bom, então... Projeta aí, Maria. Pode deixar que eu vou projetar aqui. Para, Tia. Só me dê em ok, se tá aparecendo daí. Tá aparecendo. Certo? Bom, então, eu vou puxar a frente, então. A Líder. Bom dia, né, a todos, novamente. Então, o tema que a gente escolheu, o texto que a gente escolheu pra falar, é Mudando a Educação com Metodologias Ativas, de José Moran. Então, à medida que vocês tiverem algum comentário pra fazer, então, sintam-se à vontade pra interromper, né, a nossa apresentação. Bom, então, no texto, o autor, ele começa falando sobre mudanças, né, que vêm ocorrendo no mundo, enfim, e a educação tá no meio dessa transformação, vamos dizer assim. Né, em função, principalmente, das novas tecnologias, da internet, tudo isso, então, vai influenciar ou estimular essas mudanças também, né, no ramo da educação. O autor chama atenção que as metodologias, tempo, espaço, e os métodos tradicionais de ensino, eles precisam ser revistos, né, porque, de certa forma, eles acabam sendo difasados e não estão mais cumprindo o seu papel frente a essa grande mudança que vem ocorrendo. Ele fala que, a partir, então, do surgimento dessa rede, da internet, enfim, a gente pode aprender em qualquer lugar, a qualquer hora, e com muitas pessoas diferentes. E isso não é, é complexo, né, mas é necessário e, ao mesmo tempo, assustador. Porque a gente tem modelos, não tem modelos prévios que são bem sucedidos para aprender de forma flexível numa sociedade altamente conectada. Nesse sentido, até do primeiro ali, por favor, se tu puder voltar, só fazer um comentário também. Eu acho que o que o autor vem trazendo no texto, né, não acho, não, o que o autor traz no texto é que os professores, eles precisam ser mais uns, atuar como moderadores, né, como mediadores daquele monte de informação que a gente tem, né, até quando a gente trata isso no meio mais digital, a gente fala que tem diversos dados e a gente precisa tirar as informações daqueles dados, né, e não ser aquele mesmo transmissor que a gente está sendo. Então, essa primeira parte eu vejo dessa forma. Dá para passar? É, e só para complementar, a gente já imaginava que essa tecnologia avançada, né, iria chegar. A gente só não imaginava que ia chegar agora e do jeito que aconteceu. Tem um prévio estudo, tem como saber quais eram ou quais são as metodologias que vai ser mais assertiva. A gente está no meio que no treinamento. Qual que vai ser a melhor? Pode passar. É, e nesse sentido, em função dessa grande mudança, o autor chama a atenção que a gente precisa mudar o caminho que for escolhido, né. A gente pode escolher um caminho mais suave de mudança, onde as mudanças vão ser progressivas, onde se mantém o modelo curricular predominante, disciplinar, mas que prioriza o envolvimento maior com aluno, utilizando metodologias ativas, ensino por projetos, ensino híbrido, ou também chamado de blended, e a sala de aula invertida. Na sequência, a gente vai comentar mais um pouco sobre isso, o que que é. E outro caminho que pode se seguir seria um modelo mais amplo, que ele chama de mudanças mais profundas. São modelos mais inovadores, disruptivos, onde não há a presença de disciplinas dentro das escolas. Elas, de certa forma, elas redesenham, então, o projeto educacional, os espaços físicos também são diferentes, metodologias que são utilizadas, são metodologias inovadoras, baseadas em atividades, desafios, problemas, jogos, onde cada aluno, então, vai aprender ao seu próprio ritmo, e também vai aprender com os outros, com seus pares, em grupos, ou também em projetos. Chama atenção, ao longo de todo o texto, que o autor sempre fala na questão da educação baseada em projetos, seja se for um caminho, se optar por um caminho mais suave ou mais amplo de mudanças, mas ele sempre traz à toa na questão do projeto como sendo uma forma de trabalhar a educação de uma maneira mais próxima do aluno, estimulando sempre o questionamento ou a proatividade do aluno, enfim, colegas. É, nesse sentido ali, até a imagem ali, ela mostra só duas direções, né? A gente não tem uma terceira, então, fica uma reflexão que a gente tem que tomar uma atitude, né? A gente tem que tomar um desses caminhos aí de um modo ou de outro. Ok, pode ter um terceiro caminho, mas algo tem que ser feito, porque a gente está vendo uma estrutura muito daquele que tem aquele transmissor que vai passando aquela informação e aquilo é o certo e ponto, né? Então, a gente precisa mudar um pouco porque já não está mais atualizado há algum tempo isso. Já não dá mais para ficar inerte com todas as tecnologias, com todas as... Tudo que a gente vem vendo, né? De mudanças, a gente tem que abraçar e escolher o que é melhor para a gente agora e para os alunos também. As gerações que vêm, né? As gerações que vêm, juntando com aquele podcast já aqui dessa semana, nesses nativos, né? Então, é preciso mudar. Isso, nesse mesmo sentido, ele faz a crítica para a chamada educação bancária, né? Que a gente até comentou, que seria aquela de simplesmente jogar o conteúdo para o aluno, né? O aluno vai absorvendo até a prova, vamos dizer assim, e depois isso não é mais utilizado, enfim. Também traz a crítica nesse sentido. Só vai estudar para ter aquela média, né? Para fazer aquela prova e depois não vai assimilar, vai só para passar, vamos dizer assim. Isso. Em relação às mudanças mais profundas, ele traz alguns exemplos ao longo do texto, né? De escolas que fizeram essas mudanças que ele chama de mais profundas, que são chamadas escolas inovadoras. O primeiro exemplo que o autor traz no texto é das escolas Summit, que são escolas na Califórnia, nos Estados Unidos. São escolas que equilibram tempos de atividades individuais com as de grupo, tem supervisão de pelo menos dois professores dentro da sala de aula, sempre um professor da área de humanas e outro de exatas, e que se preocupam com projetos. Então, vejam, aqui ele está falando em projetos, que eu chamei a atenção lá no início, que ele sempre fala na questão de projetos. E esses projetos, então, eles vão permitir olhares mais abrangentes, integradores, sem disciplinas. Então, tu não tem lá disciplina de física, química, matemática, segregada. Elas todas são trabalhadas de maneira conjunta, então, na forma de projetos. Nesse tipo de sistema, nessa escola específica, eles acompanham o progresso de cada aluno, então, é atendimento mais individualizado, tá? Os alunos vão fazer as suas avaliações quando eles se sentirem preparados. Mas aqui eu trago um questionamento, tá? Talvez em escolas particulares isso seja um caminho mais fácil de se seguir, assim. Mas pensando na escola pública, é difícil tu ter, né, até 12 alunos, é o número de alunos que eles têm por sala, por grupos lá. Então, na escola pública, não sei se seria um caminho tão viável de se seguir, pelo menos nesse momento. Se alguém quiser fazer algum comentário. Não convém ainda, né? Desculpa, Juliana. Não, por favor. É, algum colega quiser, à vontade. Não, não, nessa situação, eu só queria colocar que, muitas vezes, que nem a Maria falou, ele aborda que a gente trazer situações reais, né, para serem resolvidas. Até tem, eu não me lembro se é exatamente nessa Summit, Schools, aí, que comenta a partir de um grupo de professores e alunos vão lá na cidade mesmo, diria, na prefeitura, e perguntam lá quais são os problemas reais da cidade. Então, pega aquele problema e trabalha em cima disso, né, para, além de atualizar o tempo que essas pessoas estão pegando esses problemas, né, que isso influencia muito, né, as ferramentas que a gente tem para resolver, é mais um suporte. Eu queria só trazer naquele questionamento que a Maria Amélia trouxe, desculpa aí se alguém quis falar, mas um exemplo que eu tenho um afilhado meu, que ele, por acaso, agora ele está morando em Bruxelas, na Suíça, e ele veio para cá agora, durante a pandemia, eu troquei umas ideias com a mãe dele, e o estudo lá, até o quarto ano, é dado sem disciplinas, né, por exemplo, de matemática, física, e o caso lá, francês. Na verdade, eles integram isso tudo, e eles trabalham mais questões de meio ambiente, de como se relacionar dentro de uma civilização, os direitos e deveres, né, de cada um perante a sociedade, a questão de não, de não ficar julgando o outro aluno por questões de roupa, né, então, uma abordagem bem, bem direcionada, bem individualizada. Claro, é um país diferente do nosso, né, tem uma estrutura diferente da nossa, mas é algo que funciona muito bem lá. Então, só queria trazer esse exemplo, se alguém tem mais alguma coisa para comentar também. É, na verdade, educação voltada para a cidadania, né, também, não só pensando no cidadão que a gente está formando, né. Bom, nessa, dessa escola Summit, eu fui atrás, então, para ver o que era essa escola, né, para ter ideia, enfim, até coloquei aqui o site, se vocês tiverem interesse, podem entrar no site, ali tem um vídeo onde eles falam como que a escola funciona, então, algumas coisas eu trouxe aqui para vocês, para a gente ter ideia, tá. O site deles, como chamada ali, que eles colocam, olha, que a escola Summit, ela cria oportunidades para os estudantes, através do que? Estimulando a autoconfiança e autodeterminação, acreditando no papel das famílias e dando suporte a eles, ou a elas, as famílias, né, então, o envolvimento da família com a escola, uma questão bem importante, adotando as melhores práticas de tecnologia educacional, então, né, o uso integrado de tecnologia, com a sala de aula, outras coisas, outras informações que tem no vídeo que eles falam que eles têm psicólogos, fisioterapeutas, sociólogos disponíveis e que trabalham junto com os alunos, os alunos, eles não são organizados por idade, por classe, que nem é aqui, ah, tu tem, agora nem sei mais, mas, enfim, tu tem oito anos de idade, tu vai estar na terceira série, enfim, não é mais assim, então, eles organizam por habilidades, pode ser por idade, né, se outras características também forem comuns aos alunos, pode ser por percepções sociais, enfim, tem uma série de características que eles avaliam para colocar esses alunos na mesma, não é classe, mas seria numa mesma organização, no mesmo grupo de estudo, vamos dizer assim, tá, no máximo, eles trabalham com 12 alunos, buscam desenvolvimento acadêmico e social, que era isso que o Juliano então estava falando, né, das questões voltadas ao meio ambiente, até eles falam de um projeto que os alunos trabalham de produzir livros, eles produzem os livros, imprimem os livros e mandam esses livros para a África, por exemplo, para auxiliar, então, estudantes de baixa renda ou que não têm condições, então, né, tentando pelo menos levar a educação ou um pouco de informação para esses alunos mais, não é pobres a palavra, mas com menos condições. Outra coisa que eu falo também, questão de teatro, música, dança, culinária, então, trazer, né, a escola como um ambiente, fazer da escola um ambiente que os alunos tenham vontade de ir, né, porque não é simplesmente só receber o conteúdo, não, eles vão ter várias outras atividades, música, dança, culinária, teatro, então, se torna atrativo, né, o aluno ir para a escola. Juliano? Não, eu acho que é um ponto ideal, se alguém quiser fazer um comentário, eu gostaria de fazer um questionamento, não se é possível ou não possível implementar um sistema desse, mas como implementar um sistema desse, alguém teria um caminho? Murilo, é claro. Eu, 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 teria que ser feito uma reformulação, né, do nosso processo educacional, né, Juliano? É, nós sabemos que as nossas turmas de hoje é, é de 20 alunos para cima, 25, 30, às vezes 40 alunos, mas aí, como fazer, né, tem como fazer, o problema é se o Brasil deseja fazer, essa é a questão, né, desejar fazer, possível fazer? Eu acho que é possível, sim, se eles lá fizeram, por que nós não podemos fazer aqui? O problema todo é interesse em fazer, né, Juliano? Tu mesmo disse, se diz em sala de aula ali, que o problema não é passar o currículo, o conteúdo, é saber se o aluno está motivado, então, são várias, são várias questões a ser analisadas, e uma delas é o desejo de querer mudar alguma coisa, nós sabemos que o nosso ensino é, em certas, em certas regiões do país, é calamitoso, é triste se falar, em outros lugares é bom, é maravilhoso, mas mudar esse sistema na forma que nós estamos recebendo de vocês hoje aí, essa nova plataforma, ela é interessante, é bacana, é bonito de ver, mas o problema do nosso país é o desejo, né, político se querer fazer alguma coisa. Concordo contigo, é uma reflexão que ele traz também, o texto traz isso, e... Pode falar, desculpa, não, por favor, pode falar. Não, é bem isso que o Eduardo comentou, né, a possibilidade, óbvio, que ela existe, a gente sabe que o Brasil é um país que sim, que tem dinheiro, que tem as suas riquezas, então, teria como? O problema é que é político mesmo, e em um comparativo o Brasil e outros países já se tornou cultura deles essa metodologia, então, eles já estão acostumados desde muito tempo atrás disso, a tecnologia, para eles, a inovação, para eles, a inovação tecnológica está mais à frente do que a gente, né, ainda ou não, o Brasil está atrasado nesse sentido, porque precisou de uma pandemia para a gente rever todo um conceito, uma metodologia para repassar conteúdo para os alunos, mas possibilidades existem, só que é uma questão política, infelizmente, né, a gente ainda tem a ideia de que não quer, não, as pessoas, quem está lá em cima não quer as pessoas instruídas, né, é bem isso mesmo, é o que eu penso também, para que ter pessoas instruídas para depois chegar lá na frente e saber cobrar, como cobrar e por que está cobrando, e as pessoas, se perguntar, exatamente, a gente não tem, as pessoas não têm noção dos deveres, das obrigações e dos próprios direitos, não tem uma, não tem o jurídico dentro da sala de aula, e é muito difícil a gente imaginar que um dia vai ter, não é uma realidade nossa, né. Sim. Ainda, no que vocês estão falando, isso daí, o Paulo Freire trazia como autonomia, né, você ter um aluno, um cidadão autônomo que seja capaz de fazer as suas decisões, de tomar as suas decisões acerca das situações que vive, independente das outras influências, né, então, você não precisa de uma propaganda para dizer qual produto que é o melhor, você não precisa de um advogado para dizer qual a situação é melhor, um cidadão autônomo, né, e é isso que não, que o nosso sistema educacional, ele ainda não está preparado para formar pessoas desse jeito, ele ainda é desenhado para formar pessoas que trabalhem manualmente, trabalhem no... Funcionais. Funcionais, exatamente, então, você precisa de uma máquina para apertar botão, eu gosto muito daquele seriado dos Flintstones, né, que eles estão lá numa época que não dá para saber direito, mas é no futuro, é bem futurístico, e o protagonista, agora eu esqueci o nome dele, mas ele trabalha o quê? Ele trabalha apertando botões, né, apesar de estar lá no ano 3000, ele está apertando o botão igual se fosse em 1960, então, o perfil do cidadão não mudou, e além da questão política, tem a questão financeira, né, para a gente fazer uma mudança, participar de uma mudança dessa, é necessário um investimento, e, como vocês já bem colocaram, as organizações, as políticas públicas, elas não estão preparadas para administrar a quantidade de dinheiro necessária, né, para dispor de pessoas para trabalhar, bom, os concursos públicos estão cada vez sendo mais prejudicados ainda, com a forma administrativa agora, então, daqui a pouco a gente vai ter aí um monte de cargos políticos sendo distribuídos ao invés de ter um professor concursado ou um educador ou um psicólogo ou um fisioterapeuta ou um sociólogo como tem ali na escola que vocês usaram, então, uma questão financeira aí também muito forte, podem continuar. Outro exemplo que o autor também traz de escola que seria tida como modelo nesse sistema seria as escolas NAVE, que são escolas que pertencem a um programa da Oi que fazem esse intercâmbio entre tecnologia e escola, então, o ambiente escolar é para os alunos tentar estimular essa capacidade de inovação do ponto de vista tecnológico, então, eles falam lá, buscando informações também no próprio site ali do programa, eles falam que é uma escola onde aprender anda de mãos dadas com o inventário, então, sempre buscando estimular, né, a inovação nesses alunos. Então, espaço onde ensinar a caminha junto com produzir conhecimento, então, novamente, né, os professores nesse sentido, eles, como o Juliano falou antes, eles servem mais como uma ponte, assim, ou um norteador, vamos dizer assim, né, da informação, mas os alunos são os que vão ter que correr atrás, são eles que vão tentar, então, desenvolver os projetos, mas nesse sentido. Mas no sentido horizontal, não aquele sentido vertical. Isso. O doutor traz isso. É, justamente. Ainda sobre esse projeto, são projetos desenvolvidos em escolas públicas, é no Rio de Janeiro, e, se eu não me engano, uma CIO, alguma coisa lá no Nordeste, tá, então, então, é interessante porque é o ensino, o ensino público, usufruindo, vamos dizer assim, do auxílio privado, né, acho que esse intercâmbio também é legal, assim, de fazer com que as, as empresas privadas, enfim, entrem junto, né, nessa questão da educação, sejam incentivadores, acho que sim, É porque é de interesse deles também, né? Com certeza, justamente, também estão buscando a formação de profissionais para atuar nas suas empresas também, né? Só uma parte aqui, Maria Amélia, a gente, mais uma vez, a gente está tendo conhecimento de exemplos de escolas, né, e nós temos esse mundo afora, dentro do Brasil, e o que mais me chama atenção que o maior número de escolas, né, que nós temos, o padrão, não são essas escolas diferenciadas. Então, isso fica bem, bem fácil de entender o porquê que a grande maioria é padronizada nesse sentido, sentido negativo, vou dizer, né, porque a forma de ver uma escola dessa com 12 alunos, onde vai ter uma percepção do aluno muito maior, onde vai usar uma tecnologia. Hoje, nas escolas públicas, em grande parte do nosso país, nada disso é usado, né? Então, mas aí, então, o nosso país, mais uma vez, passa por uma questão política, não adianta a gente ter essas ideias maravilhosas, se a gente depende, né, de outros seres humanos, né, que são iguais a nós, a fazer esses projetos educacionais, no caso, que podem transformar a nossa educação, no caso. É, e eu vejo claramente que não tem realmente esse interesse político, né, na questão da educação, porque se tivesse essas escolas modelo, a gente saberia mais sobre essas escolas, pelo menos, eu nunca tinha visto falar desse projeto, se vocês forem ver. Então, não tem uma divulgação nesse sentido, ah, o projeto lá, tá, sabe, tá funcionando bem, os alunos estão, enfim, evoluindo, estão tendo uma formação de excelência, mas a gente não vê essa divulgação, então, até que ponto se tem, né, essa vontade política para estimular esse tipo de projeto é questionável, eu acho que muito pouco a gente tem disso, né. Eu também sou um pouco crítico em relação à nossa, nós também somos parte dessa política toda, né, nós precisamos fazer alguma coisa, o Murilo comentou ali, tá, beleza, a gente fica sempre esperando o momento ideal, a pessoa ideal, falar o que a gente tem para fazer, mas a gente também pode tomar alguma atitude, né, eu falo por mim, porque eu já estou dentro de uma sala de aula, então, eu acho que aos poucos a gente pode tomar algumas atitudes, só que eu acho que tem que ser meio moderado, né, porque são testes, isso pode, isso sempre acaba prejudicando só os alunos, né, caso dê errado, no caso de alguma atividade mal planejada, dentro do contexto desse texto, ele sempre diz um planejamento, né, uma capacitação, tanto de coordenadores de escolas, como professores, né, isso tem que ter uma preparação de antemão, né, eu posso falar? Claro. Assim, puxando o dono que vocês estavam falando dessas escolas, eu também nunca tinha ouvido falar dessa escola que eu estava trazendo, Maria Amélia, mas eu tive uma situação há algum tempo atrás, em 2015, a minha filha se inscreveu para estudar na escola do Rio de Janeiro, escola do Sesc, até então, para mim, era tudo, nunca tinha ouvido falar, não sabia, ela ficou sabendo, se inscreveu, veio me falar, e ela foi selecionada, ela foi para lá, foi para lá com mais três gurias, e ela se formou, fez três anos lá no Rio de Janeiro, uma escola, fui lá conhecer duas vezes, maravilhoso o ensino, a dedicação, eles são, eles ficam morando dentro da escola, sabe, mas aí, o que eu trago aqui, quem são, quem são as pessoas, qual é a única estafalha, por que que não é, não é, não tem, o pessoal não tem conhecimento desses ensinos, por exemplo, dessa outra escola, onde que está faltando divulgação, pode ser interesse da nossa parte, pode, mas assim, eu, por exemplo, eu fiquei triste de saber que essa escola já existia já, desde 2007, e a minha outra filha podia também ter estudado lá, e não foi, porque eu não sabia, eu fiquei sabendo só a partir de 2015, então assim, são coisas assim, eu pergunto, aonde que está a falha, por que que não tem, está faltando empenho, o que, político, a nível municipal, a nível estadual, de, por que se tem esse ensino, se tem essas chances, se tem essas vagas, por que não tem incentivo no município, porque quanto mais alunos do nosso município estiver preparado, mais alunos forem, mais benefício nós teremos para o município, entende, agora eu me pergunto, aonde que está a falha, aonde que está a divulgação, essa história, a Marinha Mery estava falando, que eu achei, eu fiquei encantada com esse ensino que estão falando, vou buscar mais para saber mais sobre isso, mas, assim, 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 algum lugar está a falha, né, gente? É, eu acho que, gelosia, a gente não precisa nem ir tão longe, porque, às vezes, quando eu, por exemplo, falo que eu dou aula no Instituto Federal, às vezes, as pessoas não sabem o que é o Instituto Federal, que está aqui do lado, sabe, então, não sei se a falha é na questão da divulgação em si, ou as pessoas que estão desligadas para, não buscam esse tipo de informação, enfim, mas alguma falha no processo lá. Eu não sei se... Eu acho que é de muitos, né, não tem divulgação, porque quanto mais divulgação, quanto mais divulgado, mais pessoas interessadas vão aparecer para isso, e não é uma escola comum, é um projeto, tanto que o nome é esse, né, é projeto, projetos normalmente não interessam muito ao governo, por isso não tem o auxílio do governo, não tem um dinheiro que vem destinado para esses projetos, porque não é interesse do governo criar formadores de opiniões. E também tem o outro viés, falta de interesse da pessoa, da população, é como tu mesmo disseste, o Instituto está aí, o Instituto existe há anos, né, e muita gente ainda não conhece a mesma coisa com esses projetos, mais ou menos por isso, a gente já está tão acostumado com aquela metodologia que entre aspas é arcaica, que é onde os alunos vão para a sala de aula e escutam o que o professor tem para repassar, que nem passa, nem sequer passa pela cabeça de uma pessoa que tem outros projetos, que tem uma outra metodologia de ensino. o Senai tem escolas, né, meu sobrinho estudou no Senai, também é projeto, então é mais ou menos isso, né, não é divulgado, talvez nem seja interesse desses projetos divulgar tanto, porque o número de alunos é regrado. E eu enxergo esse tipo de projeto interessante a ser implementado, a Gelossi comentou que a filha dela veio, por exemplo, de Caxias, até foi para o Rio de Janeiro, né, isso? Estou errada? Isso, eu falo, filha, foi para o Rio de Janeiro, sim, existia no Rio de Janeiro. Sim, só que o que eu penso quando é esse tipo de instituição, eu acho que esse tipo de projeto, elas têm que estar envolvendo a comunidade, né, tem o Paulo Freire, eu acho que comenta a respeito de envolver a comunidade junto com aquele ambiente onde a escola está inserida, então, eu acho que aquela, a escola desse tipo, ela vem a curar doenças dentro de uma sociedade naquela região, eu acho que vem muito nesse intuito, isso é um ponto de vista meu, não é exatamente isso que o texto traz, mas é um ponto de vista meu, e que a gente deveria replicar mais esse tipo de instituição para a gente conseguir replicar isso na sociedade, né, o interesse, divulgação dessas informações, eu já não sei como, daqui a pouco a gente tinha essa informação em algum lugar, mas a gente também não acessou, a gente é bombardeado de informação de todos os lados, às vezes a gente não identifica, né, um, algo valioso dentro. assim. Queria colocar uma questão aqui que, vocês falaram de, ah, mas a gente não fica sabendo desses projetos, né, tem razão, Juliana, é tanta informação que às vezes a gente até é atingido por essa informação, mas ela passa despercebida, mas esses projetos, essas formas de ensinar diferenciadas, alternativas, elas podem acontecer em qualquer lugar, inclusive nas escolas públicas de, de mais, de regiões mais carentes mesmo, tá, no nosso, na nossa escola, no UFRS, esse ano a gente ia desenvolver um projeto de carrinho de ratoeira com os meninos da, com a turma do primeiro ano. Então, ia integrar a disciplina de física, matemática, desenho técnico, eletrônica e mais umas outras duas disciplinas, agora que eu não me recordo. Acabou não dando certo porque a disciplina é basicamente 70% prática, né, então nós íamos fazer os cálculos tudo na folha e depois a gente ia montar o carrinho para ver se eles estavam dentro ali do esperado. Infelizmente, não deu certo. Mas esse não foi o primeiro projeto pelo qual eu participei. Uma vez aqui em Curitiba eu já participei de um outro projeto com várias disciplinas numa escola pública. Eu estava dando aula no colégio Eusebio da Mota, que fica aqui perto de casa. Então, veja, é uma escola de massa, né, também tinha 40 alunos dentro da sala de aula e a gente conseguiu desenvolver um projeto. Mas dependeu da boa vontade e da intenção dos professores. Não veio da direção, não foi nenhum empresário investir dinheiro, não veio dinheiro de nenhum órgão governamental. foi uma iniciativa foi uma iniciativa autônoma de eu e mais dois professores. É complicado a gente falar de que falta iniciativa, falta dinheiro e tal, mas a gente tem que ser realista e perceber que se a gente ficar esperando esse tipo de iniciativa vamos morrer, nossos filhos vão morrer e a gente não vai ver escolas novas. Então, essas iniciativas elas têm que partir da gente. Qualquer coisa diferente que você faça na sua sala de aula, a não ser aquele usar o giz de quadro como o texto falava, né, talvez a aula acabou com a fechada um pouco, isso já é diferente, isso já está mostrando para o aluno que você está tentando mudar, eu acho que é isso que está valendo a pena. O Paulo Freire também fala muito de militância na sala de aula. Então, nós temos que ser militantes no sentido de fazer por nós mesmos, né. Poxa, se o Estado não ajuda, se a iniciativa privada não investe na educação, vamos investir nós mesmos, né. Como que a gente faz isso? Estudando e tentando fazer diferente na sua sala de aula. E essa é a militância, essa é a verdadeira resistência, né. Porque, é claro, só a gente não faz nada, mas nós aqui estamos em nove pessoas, se cada, já tendo nove professores tentando fazer diferente. Não estamos sozinhos. Então, nesse sentido, de tentar trazer algo novo, tentar trazer algo que você estudou, que você aprendeu, está sempre se atualizando e levar para a sala de aula. Nesse sentido que as escolas, elas acabam mudando, as escolas mudam de dentro para fora, não é de fora para dentro. Viu, professor? Outro, eu acho que esse que você está trazendo é bem interessante e tem tudo a ver mesmo, porque eu acho que isso parte de cada profissional. Porque, por exemplo, ali na escola do Carlos Fetra, aqui perto do Instituto, que vai para o Caravaggio ali, a escola, eles têm um incentivo da parte da direção da escola sobre as Olimpíadas de Matemática. Que eles conseguiram, para quem já acompanha, já viu que eles conseguiram, só isso, eu não quis conseguir medalhas por causa da pandemia, mas eles conseguiram várias medalhas duas vezes, acho que de ouro seguidas, e o último ano acho que foi de bronze. Porque eles têm um projeto ali dentro da escola que eles fazem encontros semanais com os alunos, escrevam os alunos para participarem das Olimpíadas de Matemática, e têm aula para isso, eles orientam. Encontra a partir onde meus filhos estudam, tipo, ali na Medianeira, os professores simplesmente pedem para os alunos se inscreverem, e se inscrevam, não entendem, não tem esse apoio, mas isso, como eu disse, não vai, não adianta esperar do governo ou de alguém em prefeitura, nível de prefeitura, e sim, acho que isso cabe a nós, profissionais, a nós, professores, a nós, que estamos ali fazer a diferença e buscar. De repente, porque eu andei pesquisando, tem também lá na Nova Milano também, todo esse apoio que a escola Nova Milano lá, a Santa Cruz, traz, isso parte também da parte pedagógica e da parte da comunidade, também, talvez é isso que seja a falha, tem um diferencial se eu tenho vontade ou não de fazer a diferença. Eu só queria trazer exatamente o que o Murilo falou ali, que aqui nós somos alguns professores, né, então eu acho que é de responsabilidade nossa já implementar alguma coisa, não ser aqueles profissionais acomodados que vão lá e dão uma aula, né, o verbo dar aula, vou lá dar uma aula, não é mais assim, então acho que esse texto vem exatamente, pra mim foi perfeito esse texto, assim, como reflexão pra nós mesmo, né, aqui todos nós estamos recebendo essa informação, esse exemplo, todos nós vamos agir dessa forma, não sei, daqui a pouco não é do nosso perfil, mas deveríamos, no meu ponto de vista. e dá trabalho, né, também a gente tem muito trabalho. E não é fácil, é só falar assim, ah, vou mudar minha metodologia agora, não, não é. Muito trabalho. Dá bastante trabalho, então não podemos ter medo dos desafios. Eu não vou concluir já o texto, conclui depois, mas tem esse envolvimento, né, do custo, né, isso requer um custo elevado, né, imagina quantos profissionais a mais a gente deveria ter se a gente fosse trabalhar com 12. mas o pessoal, vocês têm que tomar conhecimento, essas escolas diferenciadas que nós estamos reconhecendo agora através dos nossos trabalhos aqui, eu não tenho ideia, mas o Murilo pode dizer para nós, ela segue, ela segue o risco? Sim. Sim, o MEC, toda, no Brasil a gente tem o MEC, o Ministério da Educação, e tem a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Então, toda proposta que é apresentada por uma escola, por uma instituição, que desde que seja uma instituição de ensino, ela tem que cumprir o currículo. Então, o projeto SESI, a escola do SESI é uma escola que trabalha por projetos também, eu já trabalhei lá, e eles trabalham com oficinas, é bem interessante. Agora, vou dizer para você, eu não sei dessas, dessas, outras escolas, mas a escola SESI, ela, a proposta é muito interessante, mas ela é muito romântica também, não é você chegar e falar assim, nossa, que legal, maravilhoso, eles trabalham com projetos, os alunos saem daqui gênios e não tem dificuldade para achar emprego e tal, isso é romantizar demais, tem muitas falhas, mas acredito que também nessas escolas que vocês estão trazendo aí, também existem falhas, mas é claro, para fazer ali o Merchant, a gente só vai... O marketing está aí. Então, assim, uma das dificuldades que os gestores tiveram foi justamente passar o currículo pelo MEC, né, mas como que vocês vão fazer, organizar esse, essas disciplinas em oficinas, né, aí, eles tiveram que explicar, né, olha, essa oficina, ela vai trabalhar com quatro ou cinco disciplinas diferentes, não as dez de uma vez, né, como os alunos passam pelo primeiro ano, eles têm lá dez disciplinas, não, eles vão passar pela primeira oficina no primeiro trimestre, uma segunda oficina no segundo e assim por diante, então, teoricamente, eles vão ter que ver todo o conteúdo que está no currículo, tá, se, se, se os, os avaliadores, né, do currículo, eles tiverem, dúvidas sobre a eficiência desse método, eles não são autorizados a abrir turma, então, o currículo é uma coisa sagrada, né, na LDB tem que estar a toda, a questão que eu trago é, o currículo é formado pela escola, é apresentado ao MEC, o MEC autoriza, eles podem abrir, mas eles formam o currículo deles, é isso? Não, 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 o currículo, você entrar na LDB, você tem ali os componentes curriculares da disciplina, da determinada disciplina, e aí a tua proposta, vamos pegar lá a disciplina de história, você tem que ir lá dar no primeiro ano história do, história da América, história geral, daí no segundo ano história do Brasil, e terceiro ano atualidades, alguma coisa assim, então, não necessariamente nessa ordem, mas durante o ensino médio, a tua proposta, ela tem que englobar todos esses assuntos, agora, como você vai fazer isso, aí é diferente, mas é a LDB que determina isso, não é a escola que vai dizer, hoje nós vamos estudar a história africana, se não tiver na LDB, não pode, inclusive. Aquela ideia que o Luciano trouxe, do afiliado dele de Bruxelas, que até quarto ano, não existe as disciplinas, de certa forma, elas são todas juntas, e o que eles aprendem é muito mais para a vida, isso jamais poderia ser implantado no nosso país, então, dessa forma? Não, não, eu acredito que não só por serem em outro país, mas as regras, elas continuam valendo, eles também devem ter um currículo tradicional, e aí as outras propostas, elas têm que se remeter a esse currículo de uma forma ou de outra, você não pode fugir, é como se não quiser criar uma, criar ou abrir uma escola com uma metodologia toda diferente, sei lá, ao invés de estudar a física tradicional, eu vou querer estudar uma física diferente, que é a física dos xamãs e dos magos e dos mágicos e das bruxas, isso não está na LDB, isso jamais vai acontecer, tá? Da mesma forma, no mundo todo, você tem a ciência, o método experimental, o método científico, ele ainda é um método que prevalece nas instituições de ensino, então se, por exemplo, você quiser sair dessa linha de pensamento, sua escola já não vai vingar, ninguém vai autorizar você a fazer alguma coisa diferente, então essa parte do currículo, ela, claro, ela vai mudando de tempos em tempos, de 5 em 5, 10 em 10 anos, o MEC, ele organiza aí, com as suas maiores instituições, uma, vamos dizer assim, uma atualização do currículo, aí os professores colocam, olha, essa parte aqui de física moderna, ela já é muito mais interessante de ser colocada agora, talvez se a gente tirasse um pouquinho ali de física clássica, de termodinâmica e colocasse um pouquinho mais de astronomia, seria mais interessante para os alunos, mas isso não é uma canetada que alguém dá, é todo um estudo feito vendo o, prevendo o melhor aproveitamento dos alunos e dos professores, então o currículo, ele é fundamental para anorquear essas políticas das instituições, beleza? Eu queria dizer para vocês, então, são 35, para que vocês gerenciassem aí o tempo, eu queria dar uma cortada, mas eu acho que eu ia cortar o professor, não tem problema, vamos lá, aí se vocês acharem que tem alguma coisa que acham, que é interessante, mas que não dá para falar agora, deixa ali o material, né, eu pedi para vocês disponibilizarem para os seus colegas depois, mas podem acelerar aí para que você, isso também não precisa terminar, tá bom? Não precisa correr para terminar, porque eu acho que também a discussão está bem bacana. Na verdade, a gente discutiu os pontos que esse texto conclui, então, no final das contas, a gente está terminando aqui o que eu acho, né, a gente está terminando. É, isso, a gente já acabou abordando algumas coisas já, mas no final, enfim, as ideias do autor. Essa parte eu até vou passar aqui, porque está falando ainda daquele projeto ali, mas aí eu deixei o endereço ali, vocês podem entrar, acessar no site ali, pegar mais informações, tá? Mas como um resumo, assim, dessas escolas, então, inovadoras, que ele chama, é basicamente, né, essa questão de não ter uma delimitação de cadeiras, de disciplinas, de trabalhar os alunos em grupos, em projetos, e uma questão que é bem, que o autor chama atenção, que é bem interessante, é o que o Juliano acabou falando, de sempre buscar a realidade, né, dos alunos e trabalhar projetos voltados ao meio que ele está inserido, assim. Então, o autor, ele separa, né, no texto, o caminho que seria mais, brusco, né, mais abrupto, que seria essas escolas mais inovadoras, e ele chama, o outro caminho que pode ser seguido, é um caminho que ele chama de mais suave. Então, seria basicamente a mudança de metodologias, né, a maneira que tu aborda o conteúdo com os alunos, então, não vai mais ser aquela forma que o professor lá, simplesmente, expõe o conteúdo, o aluno ouve, e depois chega em casa e aprende. Aqui, o caminho é um pouco inverso, então, os modelos que ele traz aqui seria aprendizagem por pares, aprendizagem por meio de projetos ou problemas, que entra também naquelas outras escolas mais inovadoras, aprendizagem por times, escrita por meio das disciplinas e estudos de caso. E aí, o autor também traz alguns exemplos, né, de escolas que fizeram essa mudança de forma de ensinar. Um exemplo que ele traz... Fala, Juliano. Não, pode falar, Juliano. Daí, eu coloquei até o exemplo que ele traz numa universidade de Foz do Iguaçu, onde, no curso de biomedicina e farmácia, eles aboliram a divisão por séries e o currículo não é mais organizado por disciplinas, mas sim por projetos e aula invertida. Então, o que seria a aula invertida? Os alunos primeiro buscam a informação, estudam em casa e depois vêm discutir em sala de aula. Então, a parte na sala de aula fica mais para as questões de discussão, então, de pontos que o professor considerar mais importantes, então, nesse sentido. Então, na sala de aula, o horário presencial não é utilizado mais para o professor simplesmente expor, derramar conteúdo para os alunos e depois eles têm que ficar escutando muito na sala de aula. Se inverte essa lógica, né, então, nesse sentido, eu acredito que a discussão ela se torna muito mais produtiva, né, eu acho que o aprendizado também é ampliado porque os alunos já trazem uma bagagem e eu acho que para tu saber perguntar também tu precisa ter um, já ter lido, ter um conhecimento prévio. É difícil a gente sair perguntando sobre questões que a gente ainda não teve contato, né. E esse é um caminho que de repente seria o mais viável, né, um caminho que a gente não mudasse tudo de uma vez, né, então, vamos mudando aos poucos, né, e em algumas disciplinas, alguns conteúdos não em total, né, nessa questão eles aboliram essas duas, duas disciplinas aí e fizeram uma com uma metodologia diferente, né, em situações, né, então é interessante essa abordagem, mas não é em todo o conteúdo que a gente deve aprender durante o nosso período de ensino, né, que a gente consegue, vai conseguir fazer isso, acho que seria um caminho mais tranquilo para ser. É, e uma questão que antes até foi levantada era a questão econômica, financeira, nesse sentido dessa mudança, né, de inverter essa lógica não acarreta, né, em maiores investimentos, né, é, justamente, mas vai exigir muito conhecimento do professor, né, o professor tem que estar muito mais... Dedicação, né, vontade também. Isso que vocês estão colocando... Pode falar, pode falar, Eduardo, desculpa. Assim, ó, eu vejo essas mudanças, elas são muito interessantes, mas eu bato numa tecla aqui agora a questão, é, se nós deixarmos os alunos, por exemplo, estudar dessa forma, uma aula invertida, vocês vão fazer em casa, vocês vão estudar em casa e vamos só discutir em sala de aula. O que me preocupa, às vezes, sabe, muito, é que os alunos de hoje, eles não estão escrevendo mais, eles não escrevem mais textos, eles leem, o nosso, por exemplo, o nosso trabalho vai ser sobre a questão do vídeo, né, então, o aluno de hoje, eles aprendem muito mais vendo, né, do que lendo. vocês não percebem que, vocês enxergam algum problema em não escrever mais como se era, como se fazia antigamente? Olha, eu não sei se é um problema, desculpa, Murilo, pode falar, por favor. Não, eu ia justamente dizer para vocês, falarem o que vocês acham que depois eu quero falar. Nessa questão, o que eu vou dizer? Agora me fugiu o raciocínio que eu estava, por favor, Murilo, fala aí, depois eu comento, deixa eu contar. Eu acho que é bem metodológico, né, tipo, tem alunos que são ouvintes, tem alunos que são visuais, tem alunos que são mais da escrita, tem alunos que é dos três juntos, então, vai muito do aluno, de como ele vai assimilar o conteúdo que é melhor para ele, para o aluno. O professor vai dar só os meios, pelo menos eu vejo assim, eu acho bastante interessante essa metodologia, né, invertida. Eu penso que desde que os fins sejam os mesmos, os meios não são tão... É, é verdade, eu concordo. É claro que a pessoa tem que estar ali para cobrar, né, a forma de como o aluno vai estudar, tá, é livre-arbítrio dele, mas o professor também tem que estar ali como, de uma forma para cobrar o aluno, né, se deixar só na mão do aluno, pode ter que... É, eu acho que a gente vive também um momento que a gente até tem naquele podcast ali que traz que os alunos hoje são mais multitarefas, né. Até eu associei alguma parte ali daquele áudio ali, junto com esse texto aqui, só para não fugir muito, de aprender escutando música. Eu, minha faculdade toda, eu escutando música, eu desenvolvia exercícios, fazia leitura, e isso é algo que vem transformando, né. Então, esses novos alunos que estão vindo aqui, eles vêm com outras, um upgrade no seu processador, né. Então, de repente, né, isso é gradual, né. Não é nem certo, nem errado, é sempre algo no meio termo, né. Eu acho que, fora isso, sempre vai ter aquele aluno que não quer aprender, né. A gente já conversou sobre isso, né. A questão, independentemente do método, sempre a gente vai perpassar por esse, por essa questão. Sim. A aprendizagem é significativa, assim, o aluno não quiser aprender, não vai aprender. Não adianta abrir a cabeça do aluno, colocar lá dentro, que não vai surgir efeito. Não. Pois é. Eu queria comentar ali, que o Eduardo colocou, se a gente vê algum prejuízo nos alunos que eles não escrevem mais. mas confesso que essa sua pergunta, essa sua equitação, ela pode, de certa forma, ser justa, né, ser efetiva, mas talvez nem, talvez não muito, porque, veja, aqui na minha casa, que é onde estou morando agora, com o meu sogro, eles sempre contam uma piada, mas não é uma piada, é verdade, que até o, quando eles estavam estudando, o pai do meu sogro perguntou, você está aprendendo o que na escola? Ah, aprendendo a somar, juntar umas letras, fazer umas palavras, já sabe escrever seu nome? Já. Já sabe somar dois números, dois algarismos? Já. Então, não precisa ir mais para a escola. agora vai ajudar aqui, né, a fazer as tarefas de lavoura, que tinha, né, plantação e tal, que é muito mais, muito mais imediato, né, do que você ficar aí 15 anos na escola, para, sabe, Deus fazer o que depois. E outra coisa, os alunos não são os mesmos, a gente imagina, isso não é culpa nossa, não é só nós que fazemos, mas todas as gerações, os adultos acreditavam que a infância deles era melhor do que a infância das suas crianças. E isso não é de hoje, se você for ver ali os seus bisavós, eles vão dizer que em 1960, não, bisavós, né, em 1920, a infância era melhor do que em 1940. E isso, daqui a 20 anos, você vai falar assim, nossa, quando eu era criança que era bom. E daqui a 60 anos, os seus filhos vão dizer, nossa, mas na minha infância que era bom. Então, isso é uma coisa social, todo mundo acha que o, que a grama do seu jardim é mais verde, né, quando se trata de nostalgia. Então, a gente acha que, por ter passado pela escola e ter lido e escrito bastante, todos os alunos deveriam fazer o mesmo. Mas não é totalmente verdade. Veja, os alunos têm habilidades diferentes nesse podcast. Tem um outro texto do Mohan que ele até argumenta que o aluno, a forma de leitura dele mudou. Ele não lê mais, não pega o papel, não pega o livro e começa a folhar e fica ali com o remite por causa daquele pó do livro. O aluno, ele lê em menor intensidade, mas na tela do computador, na tela do smartphone. E ele lê também quando ele assiste. A publicidade é uma forma de leitura, é uma maneira de internalizar o que está, o que outra pessoa pensou ou o que outra pessoa publicizou. Então, a forma de ler é outra. Então, não necessariamente o aluno está lendo menos, ele está lendo de uma forma diferente. quando ele escuta uma música, ele está fazendo uma leitura do mundo. Ele está internalizando alguma coisa que outra pessoa externalizou. É uma forma de leitura, não leitura da maneira tradicional, no papel, mas é uma forma de leitura. Então, quando o Eduardo diz que eles estão lendo menos, eu discordo, eu acho que eles estão lendo muito mais do que nós quando nós tínhamos a mesma idade. eu quando tinha 14, 15 anos, eu tinha, ontem mesmo eu estava conversando com a minha sogra, ela dizendo assim, nossa, a gente, quando era nossa infância, nós tínhamos a televisão, era dois canais, a SBT, a Globo, e acabou, né? Malemar pegava ali uma band, alguma coisa assim. Então, você tinha que brincar lá fora mesmo. Agora, hoje nós temos milhares de canais, mais internet, mais dispositivos a rodo aí, então, a quantidade de informações é maior, a quantidade de leitura, não a leitura dessa tradicional, mas a quantidade de coisas que chegam até os jovens aí é muito maior. Então, essa parte de ler mais ou ler menos, escrever mais, escrever menos, isso aí é meio, a gente precisaria aprofundar um pouco mais essa questão. Mas o Murilo, assim, claro que eu trouxe essa questão para a minha época, porque a nossa, existe esse conflito de gerações aqui no caso. Nós aqui, eu sou de uma geração mais antiga, onde eu vou ter os alunos, como você bem disse, alunos com um novo perfil. Mas quando eu disse que os alunos escrevem menos, eu disse que eles escrevem menos, mas você disse que eles estão lendo mais, mas não lendo da forma tradicional, que é pegar e ler um livro, um texto, e sim lendo, vendo, no caso. Mas eu te pergunto, através daquele texto que tu nos colocou, tua aprendizagem significativa, no caso, dá para dar uma diferenciação entre essas três formas de ler, escrever, ler e ver na tua visão? Nesses três exemplos, existe a possibilidade de perda de conteúdo, porque eu penso o seguinte, vamos supor que o professor diga, nós não vamos fazer uma prova escrita, nossa prova vai ser uma prova em vídeo, vocês vão aprender, vocês vão ler, vocês podem até ler, ver, mas cada um vai produzir um vídeo, a produção desse vídeo na tua percepção vai ter mais, eles terão mais facilidade do que escrever, no caso, esses jovens de hoje, que essa nova tecnologia, eles vão opinar por essa situação? Ah, mas com certeza, se eu chegar hoje numa turma de ensino médio e falar assim, olha, nós temos duas opções, ou nós vamos fazer na prova, vou abordar o conteúdo durante o semestre, e aí no final vou falar assim, olha, ou vocês podem fazer uma redação de uma página, ou vocês podem fazer um videozinho, um podcast ou alguma coisa parecida. Eu não fiz essa experiência ainda, mas eu acredito que 80% dos alunos vai preferir uma avaliação alternativa. Sempre vai existir aquelas pessoas que ainda querem escrever no papel, mas eu acredito que seja minoria, os nossos alunos, eles têm muita facilidade, porque eles já têm facilidade em gravar áudio, em fazer um vídeo e mandar para eles, compartilhar entre eles mesmos, é só adaptar ali o teu vídeo a um tema específico e mandar ver. O que é muito mais difícil é sim, ele parar e escrever uma redação, isso daí é... Inclusive, se você fizer isso numa sala de aula hoje, é muito provavelmente que a maior parte dos alunos vai fracassar na tua avaliação. Agora, quando você coloca uma avaliação alternativa, isso, eles já vão ver melhor. você precisa ver o trabalho que eles fazem quando você dá alguma coisa que é do mundo deles. Ano passado, ano passado não, faz dois anos, eu fiz essa mesma oficina de carrinho de ratoeira, só que daí eu fiz só com a minha disciplina. E aí, sobrou tempo. Sobrou tempo no último mês, eu falei assim, olha, eles eram da turma de técnico informático e aí, eu falei, agora então, peguem o relatório que vocês fizeram no papel e façam um site. Bom, eles são técnico informático, então fazer um site para eles fazem com o pé nas costas. Eu vou encaminhar para vocês os sites que eles fizeram. Olha, é coisa impressionante, colocaram animação, colocaram tudo que precisa ter num trabalho acadêmico, eles colocaram e ainda personalizaram com a cara deles. Ficou uma coisa bem jovem, ficou uma coisa bem visual e com todas as informações que eu queria que tivesse. então ficou muito bom. Então, você dizer que eles têm dificuldade para se expressar, talvez no texto sim, mas se você der uma alternativa para eles, eles vão sair muito bem. Na tua visão, Murilo, tu acha que uma escola aceitaria uma avaliação de um professor com seus alunos hoje em dia? Uma avaliação alternativa? É, eu gosto desse tipo de coisa, por isso eu estou te perguntando. Sim, mas é que precisa, você precisa de uma autorização da sua direção e de vontade de fazer alguma coisa. Por exemplo, eu posso pedir a autorização para o meu diretor de ensino, vou fazer uma avaliação aqui baseada num podcast dos alunos. Dificilmente eu vou ter algum enfrentamento com, ah, você não está fazendo uma prova escrita. Dificilmente isso vai acontecer nos dias de hoje. Então, esses enfrentamentos que vocês preveem, talvez, sejam por resistência de outros professores, resistência, talvez, até um pouco dos alunos, mas a gente tem que, claro, tentar, né? Ah, para ter saudade das nossas aulas presenciais, que a gente ia criar várias coisas e estava morrendo de medo, mas ia ser muito bom. Não, mas acontece que a gente precisa mudar, né? Mas isso é inevitável e eu acho que essa mudança não foi uma mudança totalmente ruim. é claro que pelas causas são péssimas, né? Mas essa mudança para uma coisa mais tecnológica, mais perto da tecnologia, para a nossa disciplina, ela foi muito, muito positiva. Não, mas eu estou falando daquilo que eu gostei teria feito, de criar as aulas online, do curso e dos aplicativos, eu fiquei criando bastante. a gente pode resgatar alguma coisa desse sentido. Ariane, me pediu licença? Sim, eu acho que só, se vocês quiserem. Por favor. É só concluir mesmo, acho que, as considerações ali do autor e depois a gente disponibiliza. material, porque agora, na verdade, ele só vai dar exemplos também, fala da sala de aula invertida, que a gente já comentou, a questão do ensino híbrido, né? Isso, do ensino híbrido, também interessante. A gente já está vivenciando isso, né? Na verdade. Me fala um pouquinho mais sobre essa sala de aula invertida. É, o que ele comenta é basicamente estimular os alunos a buscar, né? A informação, na verdade, o professor, ele vai servir como noteador, né? Ele vai dar o norte do que os alunos vão ter que procurar, por exemplo, sei lá, matéria específica, enfim. Ele vai filtrar o conteúdo, né? Ele vai pegar aquele monte de dado, vai filtrar aquilo ali, vai disponibilizar uma informação que ele acha útil para desenvolver aquela tarefa, disponibiliza esse conteúdo previamente, os alunos vão lá e se baseiam em cima desse conteúdo, estudam, veem o que que conseguem absorver e depois, na aula, trabalham mais em cima dos problemas, né? Trazem a questão do problema. É, na verdade, ali vai ser o subsídio para daqui a pouco trabalhar alguma coisa mais aprofundada na sala de aula, né? Mas que aquele, aquelas informações básicas ali vão ser importantes, por exemplo, na hora de desenvolver um projeto, tu precisa daquela informação que o professor disponibilizou previamente aos alunos. Então, a partir dali, o professor vai orientar, enfim, qual é o caminho a se seguir, mas essa informação... É mais ou menos o que a gente faz com as nossas aulas síncronas, se a gente pensar, A gente tem um conteúdo prévio, a gente estuda ele, depois a gente debate em cima, né? De um modo geral, a gente faz uma aula invertida em algum momento. É, justamente. Boa. Acho que seria isso, né? Eu noto algumas coisas mais ali que ele comenta, mas acho que a gente passa daí para as considerações finais que ele faz ali, mas ele comenta que a maioria das instituições está no século passado, mas a gente ainda sabe, né, que o que predomina é a questão do professor ali despejando conteúdo, o aluno não escuta e depois tenta estudar em casa, mas geralmente tem conteúdos que nem são aplicados, né, então falta bastante isso que a gente... Fala também da vaidade de muitos professores que muitas vezes não querem, né, migrar para isso, eles se sentem autorrealizados com aquela função de ser o pedestal, de ser o centro da transmissão da informação, né, então tem aquele conservadorismo ainda também de muitos que... Eu acredito que é muito do ser humano, né, nós somos de certa forma acomodados em algumas situações, né, então acho que... Ele fala, né, nos professores que não querem mudar, mas no final ele fala que a gente não tem mais saída, né, que a gente vai ter que passar por essa mudança, a gente vai ter que se adaptar, cada vez vai estar mais presente a questão do ensino híbrido, né, uma parte presencial, outra, material disponibilizado online para que os alunos tenham acesso, seja vídeos, enfim, podcasts, documentários, tudo, né, independente da ferramenta que for utilizada, mas isso a gente não vai escapar e o futuro... É, o foco é fazer alguma coisa. É, justamente. Tem que ser feito, né? Veja que o texto, ele foi escrito antes da pandemia, e o que a gente está vendo não é nada diferente, né? Justamente. O autor não é nenhum visionário, né, ele só é um estudioso e que consegue aí observar os movimentos da sociedade e prever mais ou menos o que vai acontecer, e assertivamente, né? Sim. Então, cabe a nós também fazermos nossas previsões, é claro que nós não vamos acertar em tudo, mas a partir do momento... Não fala de maneira radical que a gente vai acabar com a sala de aula, né, que nem ele fala no final. Não, de jeito nenhum. Mas que a modo como o conteúdo, enfim, as aulas são trabalhadas é o que vai mudar, né? O currículo, as matérias são as mesmas, a forma de abordar é o que deve, pelo menos, ser modificado na medida do possível, né? Só que aí ele comenta que para isso a gente precisa professores que estejam bem preparados, que sejam bem remunerados, que tenham esse estímulo, né? E treinamento. Bem preparado, bem remunerado, talvez não vai querer fazer essa mudança também, né? Mas pensando sobre uma outra ótica, pessoal, a sala de aula tradicional, né, aquela onde há o encontro, né, do professor com seus alunos, mesmo que ela não acabe, ela já está transformada, mas o que a gente pode perceber que vai servir de mero, daqui a um tempo, quem sabe, vai ser meramente um encontro informal, né, para passar as informações do qual elas já trouxeram, já de fora da escola, né, o próprio conhecimento, né, de certa forma, compartilhado, seja lá qual for a forma que o professor achar melhor de trabalhar com seus alunos, mas nós já estamos vendo alguns vídeos dos nossos professores que estão nos compartilhando que muitos desses pensadores já entendem que o ensino tradicional já não existe mais, né, a forma com que ele, claro, não é que ele não exista mais, ele existe sim, tá, mas se for continuado dessa forma, ele está fadado a um sucesso, então, o que nós, esses textos estão mostrando é que se nós não tomarmos consciência disso, né, nós estaríamos nos formando hoje professores pensando ainda no ensino tradicional de uma forma errada, mas o que nós temos que pensar é, o que nós estamos aprendendo a gente do professor é que nós estamos tendo a nossa grande oportunidade por incrível que possa parecer de um momento difícil e nós podemos transformar esse momento difícil num momento de grande de grande positividade para o nosso trabalho, porque pensa os professores que se formaram antes, né, nesse processo todos eles vão, eles deverão passar dessa mudança que não é fácil, você aceitar a mudança tecnológica dentro de uma sala de aula, né. O texto traz até o que é necessário um desenvolvimento dos professores, né, ensinar esses professores que estão habituados com ferramentas mais antigas, né, a se adaptarem, né, não precisa ter essa transição, não é, ligou a chave e funcionou, não, tem que ter uma transição, tem que ter um preparo, tem que ter todo um um planejamento em cima dessa transição. É, e pensa nesse texto ele já falava que nós estávamos sendo pressionados para mudar, né, e aí surge essa questão da pandemia, então isso explode de certa maneira, né, então o que vai mudar, vai mudar, agora qual é o caminho a se seguir, né, se vai ser uma mudança mais gradual, aí vai depender de cada escola, né, se há condições dessa mudança mais, de maneira mais rápida, vai depender da capacitação de professores e tudo mais, né, então, né, o autor, ele não defende também que as escolas precisam seguir um caminho ou outro, só defende que a mudança é necessária e ela, né, já está ocorrendo. Show de bola. Bruna, e você, que querem fazer mais alguma consideração? Falaram um pouquinho hoje? Bom, gente, é isso? É, o tempo bem longo acaba ficando bem apertado para te trazer as principais... Mas eu acho que a gente conseguiu abordar o que o texto trouxe, não sei, pelo menos o que eu me entendi, assim. Sim, não conseguimos abordar tudo, tudo, não tem como. Sim, claro que fazer a leitura do texto a gente precisaria de mais tempo, mas vocês conseguiram levantar os pontos fundamentais, né, e fazer um trabalho de equipe, um trabalho de equipe completamente online, é, esse que era o maior desafio, na verdade, tá? É, deixar para vocês trazerem aí uma situação que eu imagino que vocês possam replicar com as suas turmas, né? Então, não significa que nós estamos fazendo o ensino remoto que o ensino precisa ser individual, tá? Muito pelo contrário, eu acredito que as ferramentas de trabalho compartilhado, elas são muito efetivas, muito eficazes, e a gente precisa estimular os nossos alunos a trabalhar em equipe, porque é assim que o mundo trabalha. Eu sou um professor dentro da sala de aula, mas eu tenho uma centena de colegas que podem me ajudar, que podem trabalhar comigo, tá? E essa rede de contatos, né, ela é muito importante nos dias de hoje, você saber quem que você precisa falar, com quem você precisa falar para ter uma determinada informação. Bom, se eu precisar fazer um trabalho mais manual, eu vou falar com o João, se eu precisar de alguma coisa um pouco mais escrita, eu vou falar com o Pedrinho, pô, se eu precisar de um cálculo matemático, eu vou falar ali com o José, sabe? Essa rede de comunicação deles, ela funciona muito bem, e a gente precisa explorar isso, porque não é uma desvantagem, inclusive, é uma característica muito boa dessa geração dessa geração mais jovem, né? Então, não é só porque nós estamos cada um, né, na sua casa, que, como eu falei, o trabalho, ele precisa ser individualizado. Eu queria só comentar mais uma coisa com vocês sobre o Moodle. Lá no Moodle tem uma atividade, que é a atividade de apresentação, deixa eu ver como que está aqui, que é de apresentação do seminário, tá? Então, vou pedir a gentileza para vocês, quem fez o trabalho agora, né, Juliano, Maria Amélia e a Ariane, tem aqui, apresenta, deixa eu compartilhar com vocês a tela. saindo, agora sim, né? Então, aqui onde diz apresentação do seminário, você vai entrar, ó, veja que a caixinha aqui é uma caixinha derrilhadinha, né? Então, você vai entrar aqui e vai colocar aqui, opa, não é uma nota, é que eu já submeti um trabalho, mas você vai submeter uma atividade, tá? Ó, você viu que ninguém fez aqui ainda, né? Então, você vai chegar aqui e vai submeter uma atividade, que atividade que é essa? Esse material que vocês compartilharam com a gente, você vai colocar ele aqui, tá? É um arquivo, né, é um PDF, se eu não me engano, vocês têm aí, né? Então, ali o PDF, você vai colocar, vai subir ele ali na plataforma e aí vai dar a tarefa como concluída. Então, primeiro, vocês três que apresentaram hoje, depois as próximas três da outra equipe e finalizando na terceira semana. Ok? Então, para a atividade ser concluída, você precisa submeter ali a atividade. Diga. Até eu ia comentar, eu quero parabenizar o grupo aí, que, olha, foi belo essa forma que eles escolheram, né? E vou dizer assim, ó, eu escolhi o nosso grupo como o último até para poder perceber e observar os outros grupos e dizer que a gente pode mudar às vezes as formas de atuação. Mas vamos supor que o nosso grupo não apresente, apresente só o diálogo, por exemplo. Como é que eu vou colocar no Moodle essa forma de apresentação do meu trabalho? Sim, não, o que vale mesmo é a apresentação. Então, ali você pode colocar um arquivo com as tuas anotações, porque provavelmente ali você vai escrever alguma coisa. se você preferir escrever papel e caneta, tira uma foto do teu release ali e aí manda. É mais uma questão de registro de nota mesmo, né? Porque o que conta é a apresentação, o diálogo que nós temos agora. Eu pensei em fazer um vídeo, tá? Apresentando o trabalho, até eu conversei com meus colegas fazer um vídeo do trabalho total, né? Depois nós vamos fazer a apresentação, mas o trabalho total é como uma forma até de interagir com meus colegas. Nós temos o nosso grupo de WhatsApp, né? E eu iria compartilhar com eles o vídeo antes da própria aula para eles terem uma ideia do que nós vamos fazer. E esse vídeo eu teria como colocar como uma forma de apresentação no Moodle? Sim, isso eu tenho que ver o tamanho do vídeo, porque eu acho que ele não... Mas eu te ajudo com isso para deixar ele bem pequenininho. Ou também, se você quiser compartilhar o vídeo numa outra plataforma, porque o Moodle, como ele é o servidor nosso do Campus, ele é meio limitado. Então, se você quiser compartilhar numa outra plataforma e ali dentro, só coloca um arquivo de texto mesmo, só para concluir a atividade. Tá? Essa parte do vídeo aí, se você quiser, eu te ajudo mais adiante. Mas quem apresentou, daí só coloca ali a atividade para dar como concluída lá. Beleza? Gente, da minha parte é isso. Não sei se vocês querem fazer mais alguma coisa. Show os altos. Show. Parabéns pela equipe. Ficou muito boa a apresentação mesmo. Ótimo. E aí, assim que vocês compartilharem comigo, eu compartilho com os colegas as anotações que vocês fizeram aí. Parabéns novamente. Bom almoço para vocês. Bom fim de semana. Bom almoço para o final de semana. Obrigada, igual. Valeu, tchau. Tchau, pessoal. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.